Eu já perdi o voo por causa do Ramon também, assim. Ah, por causa de mim? Ser miserável. Eu, você e o Max, o Maxwell. Nossa, é verdade, mano. Aí eu tive que dirigir, eu nunca dirigi na estrada na minha vida. Não, ali vocês foram corajosos. Não, eles foram corajosos. Não, pode ser me ligou. Ele foi. Eu não confiava em mim, mas eles estavam sendo mais carajosos que eu. Não, pega a história. Olha, o Ramon, o Gnomo e o Maxwell perderam o voo e eles precisavam ir, eu acho, para Curitiba. Curitiba. O Ramon não dirige, o Maxwell dirige? A gente precisava até de uma assinatura, lembrei. A minha sogra foi lá assinar. A minha sogra foi salvar a gente para alugar um carro. Nossa, mano. Aí tinha, o Gnomo tinha uma semana de carta e as poucas vezes que ele pegou, ele ralou e amassou todos os carros. Calma, não é assim também. Quebrou a parede daqui. Você quebrou a parede daqui, velho. Foi uma vez só, velho. Nossa, eu não juro. É que eu não prestei atenção. Não, o Gnomo não andava nem no bairro, pegou o carro, já tinha carta, pegou o carro para fazer estrada e pegar aquela serra perigosa para Curitiba. Eu nem sabia que era. Serra das Araras. Nossa. Ali, vocês... Mas ele foi de boa? Não, foi de boa. Eu confiei muito neles. Aí eu falei, Maxwell, eu não sei dirigir na estrada, nunca dirigir na estrada. Você vai ficar do meu lado? Aí ele não fica do teu lado, pode ficar tranquilo. Quando ele fechou a porta... Eu olhei para o lado, o Ramon estava dormindo, o Maxwell estava dormindo, estava começando a chover. Nossa. Aí eu fui dirigindo. Aí quando eu cheguei em Curitiba, eu falei com uma fisioterapeuta que era amiga minha. Ela falou, você pegou a estrada de Curitiba, é a mais perigosa que tem? É mesmo? Eu cheguei aqui. A Serra das Araras é um perigo, cara. Mas por qual motivo? Porque era uma serra com muitas curvas. Muitas curvas. E ali, por exemplo, eu já fui vítima de um acidente ali. Eu viajando com um amigo meu, Wagner, o Maurício conhece, e estava chovendo, a gente descendo, ele perdeu o controle em uma das curvas, bateu, voltou, rodando e bateu no meu carro. Ali é perigoso. Não, na hora que... Só que é o seguinte, eu só fico sabendo das coisas quando as coisas já aconteceram. Entendeu? Aí eu não lembro quem me contou, não sei se foi o próprio Gnomo que me ligou. Acho que foi eu. Acho que o Gnomo me ligou e falou, pai, eu estou indo de carro para Curitiba. Aí eu falei assim, como assim? Você não dirige em São Caetano? Entendeu? Você ralou o carro todo aqui, bateu, quase entrou. Ele quase entrou no CD com o carro. Como assim, você pegou a estrada? Não, não, pai, está de boa, eu vou de carro. Falei, nossa. Meu Deus do céu. Fala, se a gente já passou uma descer, tu e o Ramon, lembra no carro? E a Vite? Não, e a Vite. A Vite grávida. A Vite grávida. Eu dirigi para a balneária também. Meu Deus. Aí eu falei, pô, eu vou dirigindo. Aí eu esqueci do detalhe que nenhum deles dirigiu, só eu ia dirigir. Aí eu fui sozinho dirigindo e tal. Não, e? Eu não morrendo de medo, mas pô, a Vite está ali, está grávida, estou de um cuidado a mais. Aí eu fui mais tranquilinho, não tinha o pé, mas eu já sabia dirigir bem melhor. Você pegou a experiência agora que você é quase um motorista profissional. Não, e os caras, na hora que eles viraram lá na curva, o menino rimando. Nossa. Eles entraram na contramão com tudo. Verdade. Não, porque os caras da frente estavam guiando a gente, aí eles entraram na contramão com tudo, o Gnome não viu, entrou na contramão e veio o motoqueiro bem de frente. E nisso eles estavam brincando de fazer uma batalha de rima, e o Gnome continuou lá, e o Gnome desviando de tudo. E o Ramon riu, mano. E o Ramon sem parar, sem parar, sem parar. E o Ramon na rima. E o Ramon riu, mano, a rima acabou, mas eu estou cheio de ideia. É, mano, quase morreu aqui. Aí ele... E a gente aqui, assim, pálida, cara. Não, e o motoqueiro... Pálida, caído. É, o motoqueiro quase caído. Caraca, foi que pálida esse dia. Eu falei, meu Jesus, mano. Os caras loucos, mano. Foram na contramão, né? É, e eu segui isso. Eu nem sabia, eu não conheço a cidade. Mas não dava pra ver. E o Ramon rimando, sem parar, sem parar. Eu parava, cheio das ideias. Era ele rimando e eu sorri na viagem inteira. Pai, o senhor aqui já dirigiu muito com o Gui. Você percebeu que ele fica, tipo, parado, assim, sorrindo pro nada? Fica, é verdade. Não é só dirigir. É verdade, não é só no carro, não. Eu não entendo. Eu estava dirigindo o balneário todo, ele no meu lado, assim. Aí eu... E eu olhando pra frente, sabe? Quando tu olha a pessoa aqui do lado ainda. Parece que ele está pensando, sonhando alguma coisa. Ele está lendo meus pensamentos. Eu falei, mano, acho que ele está lendo meus pensamentos. Não é possível, ele está rindo sozinho. Aí eu falei, será que ele está sorrindo do nada? Eu olhava pro lado, ele aqui, ó. Felizão. Aí eu falei, mano, esse cara eu não sei, mano. Eu não sei. Felizando ali, né, filho? Demais. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí